Manco, pum, aí aqui, cês ficam na casa de chorras, mano, não corre Ô, pelo amor de Deus, mano, vamo gritar nessa porra, mano Só batalha foda e nós tá tipo como? Tá foda hoje a vibe, mas mano, dá pra melhorar, pô Vamo melhorar, em marcha Vem, Rafa, que cê é o melhor no ataque, certo? Tô pro alto, hein? Vai, ó, vai Aí, ó, esse passeio é 590, não tem nada em base Aí, ó, pega a espada Eu tô um ninja em Bruxu, Rafa, que eu não vou sair Vai, matar, vai morrer Samuel vai, matar E tem o Samuel para poder me ajudar Vai, matar, vai morrer Samuel vai, matar Jogo, tudo bem? Vamos ali A sua desgraçada Eu vou ter que te matar 3, 2, 1 Na moral, você gritando virou clichê Eu também mando você te fuder Você quer clichê? Eu sou ignorante Eu vou mandar pra patéia Boa noite, estudante Demorou, eu não pude o dia azul Você me manda me fuder Vamos fuder junto Desenvolver, nós potas Foderemos Caralho, caralho Ele mandou eu se fuder no estilo vagabundo Falei pra se fuder, ele falou Então vamos junto Oi, você faz me kill, mãe do meu fregui Chama sua namorada que eu prefiro pra cá 3 Demorou, eu vou chamar a minha mina É assim que a gente caminha Mas não me esqueça Que ela é japonesa E vai fazer um sushi na sua chotinha Que isso? Eu não sou isso Eu sou MC Chama ela que eu vou gostar de mim Demorou, olha no meu olho Que eu vou te descarregar o molho shoyu Mas o meu vai se quis dizer É mais, se quiser me liga E eu chamo a minha namorada pra gente evitar briga Sabe quantas pessoas recebem essa rima? 9, 9, 1, 5, 4 Não sei o que falar Muito obrigada, peixe, pela batalha de cojá Parou, meu amigo Eu manipulo mesmo E fora assim Puxa a votação, família De verdade, foi mó da hora, carai Faz barulho nessa porra aí, Caldeirão Foi mó legal Foi mó legal É isso, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do mãe Tá treta Computado, certo? Diferentemente que a gente deu Sofia Barulhos para as rimas do Sofia Primeiro round pra Sofia E o som do amor em cheque, hein, moita Vamos pra cima Vai pra lá E aí, Rafa? É nóis, porra Esse é o dinê, Rafa Isso daqui é isso Né, isso da magia vai acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se você não ficar ligeiro A cuca vai te pegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem no ovo Gente, vocês estão na batalha Eu falo a realidade Não escolhe CMC Escolhe fazer faculdade Eu tenho minha vocação Às vezes eu me pergunto Por que eu escolhi essa profissão Mentira, a Sofia é muito zica A faculdade dela É sentada a minha pipa Empretenimento Se ela quiser Relacionamento Relacionamento eu tô na linha Se for pra ficar mal acompanhada Eu tô sozinha Mas você vai entender Que eu não fico de enfrente Você vai ter que ir na conta Você vai ter que ir na casa Aelling Aella Como tá que eu? Quima Deus Vem mais em 3, 2, 1 Vem mais Demorou, Sofia E sem desespero Querente Toma Da mesa do bezerro Toma amiga, fiz o que cê queria Transa com moleque de periferia Viva de 3, 2, 1, viva! Em cima do palco tem a minha santidade Porque cês vão entender que eu não sou uma entidade Aqui tem no vizerro, mas eu tenho minha gana Porque eu sou piranha, mas só em cima da cama Viva de 3, 2, 1, viva! Ela já falou que ela é da minha turma Eu sou um pescador piranha, mais uma! Se prepara! Miranha, cuidado, cadê a vara? Aguilaria! Terceiro! 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 Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Sofia Computado família, diferentemente que a gente deu moita Barulho pra nas rimas de moita Vamos lá, levanta só uma mão e segura Barulhos de mão pro alto pra quem gostou das rimas da Sofia Diferentemente Caldeirão, barulhos de mão pro alto Pra quem gostou das rimas da Moita Treta É, não dá pra descobrir não Porra é isso, vamos contar Terceiro! 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 Sofia no ataque, certo? E quem quer crescer no cabo que tu quer? Soque! Quem quer crescer no cabo que tu quer? Soque! Mano! O acorde! Ó o Moca lá em cima, o Moca de Cropped é o auge, parça Barulho pro Moca de Cropped aí, poderão! Gostosinho! No azeite, vai lá, motinha! Corre o pique de novo! Moca tem a voz alta, filha, é melhor que o Moca Solta o pique de baixo, solta o pique de baixo Pode aumentar Passa, filha, o Mike Aê, família, levanta a mão! Cala, que cês viva! Cala, o pique de água! Vocês tem entretenimento, vocês ficaram Aí! Cala, cala, cala Oh, no.. Eu não quero a casaria, eu não quero a casalama, matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Eu não quero a casaria, eu não quero a casalama, matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! O zú! O zú, o, o, o zú! Matar esse caralho! Mota esse caralho! thisu das caralho! Oh! Oh! O que aconteceu com esse meu povo? O Moita vai pedir que eu venha de novo Mas você vai entender que eu sou uma mina criativa Não adianta querer uma, tem que aguentar minhas amigas Eu tô no caminho, você é de Santa Catarina Então toma, cacetinho Toma, toma, toma Deixa o olho no cu, cheio de ematoma Pelo amor de Deus, tá no caminho Ele falou que agora ele tem o cacetinho Mas você vai entender que esse é o dilema Cacetinho é o caralho, não gosto de coisa pequena O meu pinto é pequeno, o que eu posso fazer Mas no momento eu tenho que te responder Menina, vou ter que rebater o importante não tamanho E sim, só tem pra ser Mas calma aí, que agora esse cara não é MC Se for pra ser mal feito, essa vida é essa vez Pra que que eu vou querer você Meu dedo já me satisfaz Demorou, eu vou te dizer Seu dedo não pode engravidar você Fica no caminho E tá combinado Me liga se quer filho Se fudeu, meu dedo não faz filho Eu digo, graças a Deus Essa é treta, imagina ter um filho com a porra de muita treta Calma moleque, deve ser da hora Ter um filho do rap E você, com esse cabelo cacheado Junta com o meu, vamos ficar enrolado Mano, mano, faz barulho Mano, faz barulho Mano, faz barulho Mano, faz barulho Isso aí Faz barulho, pegado Isso aí, pô Isso foi foda Isso é caldeira Ô, bagulho foi da hora, mano Por quê? Não faltou respeito de nada Então foi da hora Guarda pros dois aí, mano Que eles representaram o caldeira É isso, meu filho, calma É o quê? Caralho, mas eu não Achei que era peixe e calma Que é isso, meu filho, calma Vamos, vamos, vamos Vamos na votação, certo, família? Quem começou foi Sofia Barulho, vão votar pras rimas de Sofia Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Moita Treta Moitão, eu te amo Mas você se frufrua Sofiei, semifinalista Barulho pra Moita Treta aí Caldeira Eu sei, por isso Eu posso só falar um bagulho, mano Tipo assim Não, no papo reto mesmo, tá ligado? É um bagulho muito breve Mas é que eu sinto que eu preciso muito falar isso, mano Tipo assim Desde sempre, tá ligado? Eu comecei a rimar numa cidade Chamada Florianópolis, mano E eu sou, tipo, do continente lá Que é palhoça Eu era a única mina E eu sempre rimei nessas gastação Tipo, rimei putaria Sempre rimei isso Não por querer passar isso pras pessoas, mano Mas pelo fato de que eu acredito Que eu posso fazer piada Na mesma intensidade Que os moleques podem fazer E ultimamente, mano Eu fiquei um pouco preocupada Um pouco tímida aqui Porque eu tô tomando muito Muito hate, mano Tipo, numa gravidade assim Que o bagulho me assusta De eu fazer isso aqui Porque eu sei o que vai acontecer depois Mas eu queria falar um bagulho pra vocês, mano Que, tipo, rimar com esses manos aqui em cima E fazer o que eu faço, mano Não é uma parada que eu tô fazendo Porque eu sou uma mina Que não liga pra isso Que não liga pra mim Que não liga pro meu corpo Que não se valoriza Mas uma mina que se valoriza A ponto de saber Que eu posso falar a mesma coisa Que esses machos falam E que o Moita, mano O Dreka Todas esses manos Que queima gastação Medina Pra mim eles são referência Porque o Moita é uma das pessoas Que mais tem história No freestyle do Brasil Tá ligado? Então levem a batalha Verdade Levem a batalha Pra esse lado, mano Porque, tipo assim É terça-feira, mano Se nós não vem aqui Pra sorrir Pra se divertir Pra fazer história Eu não sei o que nós vem fazer aqui Tá ligado? Tá escrito Barulhos úneos Obrigado